O Instituto Federal do Maranhão, o IFMA, abriu o período de inscrições do processo seletivo 2025 aos cursos técnicos de nível médio. Os candidatos poderão se inscrever até o dia 21 de outubro pela internet. Esta etapa é confirmada somente após o pagamento da taxa no valor de R$ 30,00. Na quarta-feira, o Instituto também publicou o resultado preliminar dos pedidos de isenção. Aqueles que estiverem com isenções confirmadas estão automaticamente inscritos. Já aqueles que tiveram a solicitação negada ainda podem entrar com recurso nos dias 19 e 20 de setembro por meio da área do candidato, ou seja, até hoje. Estão sendo oferecidas pelo IFMA 6.110 vagas em 29 campos localizados em 27 cidades do Maranhão. No lembrante.com você confere a lista dessas 27 cidades. E a seleção será por meio de prova marcada para o dia 24 de novembro. Os candidatos terão que responder a 30 questões objetivas, sendo 15 de língua portuguesa e 15 de matemática. Cada uma delas terá 4 alternativas com uma única opção correta. Então, para se inscrever também é necessário preencher um formulário online. Em seguida será gerado uma guia de pagamento no valor de R$ 30,00. Essa taxa pode ser paga também pelo PIX, no boleto ou em qualquer agência bancária ou seus correspondentes. O prazo para pagar vai até o dia 22 de outubro e as inscrições só serão homologadas após o pagamento. Então, todas as informações sobre esse seletivo do IFMA você confere acessando o emirante.com. Então, vamos lá.